Eu vou falar um negócio pra você, a turma do Agne é porque nós tá envolvido não, é de falar mesmo, porque o trem acontece e você tá vendo, desenrolado demais da conta moço, olha só, sem condição de poder tá comprando o tal do misturador, ele é muito caro né, então fizeram um, pegou um tambor de 200 litros, se eu tiver errado você me corrija, mas o que nós tem aqui é 200 litros, pegou ali, colocou uma chapa de ferro cruzado nele, com aquele movimento ali, consegue rodar ele, vai misturando o volumoso que tá lá, dentro, o concentrado, perdão, vai misturando ele, ali é como se você estivesse misturando com um profissional mesmo né, muita gente mistura no chão, eu não falo que é falta de higiene, é muito trabalhoso né, porque o companheiro vai limpar o chão muito limpinho, é muito, é trabalhoso de você trabalhar né, demora muito, você mistura ali como se estivesse misturando areia com cimento, depois tinha que pegar na pá e jogar pra dentro, ali não rapaz, ali você consegue fazer a mistura muito mais rápido, muito mais fácil de você ensacar depois, e levar pro gado, um produto que vai tá com uma mistura muito mais perfeita do que você misturar na enxada né turma, olha só, será que vale a pena você fazer, se você trabalha assim também ou não, coloca aqui nos comentários, vamos proser um pouquinho, turma até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder tá acompanhando o nosso conteúdo.